Ele é forrozeiro 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 Toma, toma, toma sua caixosa, olha aqui, toma, toma, toma sua Vigajudei que tá tocando para todas as caixosas Dando no som da Aracati, Bataquite Bora meu patrão, Vinícius, gols dessa dia show Bora meu patrão, vale filha mídia, aí é o famoso, é combão Júlio Costa do amor também, ele adora Bora caminhão, posto pessoa Bora meu patrão, Berita Ángeles, produção Zé Milogazone Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar modificaz Eu tenho vergonha na cara e não te quero mais Por fora parece que eu tomei, por fora parece eu to legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Aqui é Claudinei e Juliana Alvino Será que é forró? Será que é forró? Alta escola Sertão de Aparibe Aqui o rei do investe, dizemos sim, olha assim, ó Boa sorte sem mim, é isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar morrendo atrás Eu tenho vergonha na cara e não te quero mais Por fora parece que eu tomei, por fora parece tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Pra Bahia e Jardim Pra Bahia e Jardim Fora load CDs, black CDs Negão CDs tá beijando pra gente, pra grande empresário Fora caminhão, poxa, o pessoal também tem Luane Soares, adulto do Vale Fora Daniel, a sair do portão de Nemoel do Norte Eu uso de Lumondas Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde é uma nela Fui, partiu, pra onde é uma vela Olha o meu, será que é favor? Do alto escorreta, acertou a Jô É perto do paredão e perto da pista, Jô Porém, ele soa, vai Jardim Minha mulher começou a conclusão Mas é claro, não tem atenção Peguei meu celular E aí, meus apesar, fez a questão Perguntei onde era o rolê E hoje eu ia aparecer Na sequência até avisada Vai, continuei, vai com você, vai com você Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde é uma dela Fui, partiu, pra onde é uma dela E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde é uma dela Fui, partiu, pra onde é uma dela O Equipador Amorado Fui, partiu, pra onde é uma dela Fui, partiu, pra onde é uma dela Eu tô brigado com a mulher E hoje eu vou dar fuga nela Fui, partiu, pra onde é uma dela 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 Repertório não Parede essa boneca também tem Meu batom Robson É, Vertão do Barelão também tá aí tocando todas Meu batom Gerson vai acabar é do Gordim Para que é o Vincennes Lá do Maranhão, do Pelo Quint É, quem busca essa porrota E para Muiu também tem Para Melinho, da Deleiro Olha o Clouse, né, a Juleira Será que é porrota? Olha o rotatório novo do Seraquim Seraquim, Seraquim, Seraquim S, Jota, Fé, Menina Estúdio, beleza, inês e companhia Tá beijando com a gente, mano, Leandro A Santinha perdeu o juízo Tomou um beijar, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca Santinha perdeu o juízo Tomou um beijar, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque, Santinha Com a garrafa de uísque, Santinha Se acabou a bebida, Santinha Abastece, quer A garrafa de uísque, Santinha Com a garrafa de uísque, Santinha Se acabou a bebida, Santinha Bora Abastece, quer Ela desce, 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 desce Abastece o copo, quer Ela desce, desce, desce Abastece o copo, quer Ela desce Eu saí do mato, o barulho do leão Meu patrão, o barulho do aço Também é de luma das Outra escola, a sertão de avari A garrafa de uísque, Santinha Vem, bora assim, ó A Santinha perdeu o juízo Tomou um beijar, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca Santinha perdeu o juízo Tomou um beijar, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque, Santinha Abastece seu garrafa de uísque, Santinha Abastece, abastece A garrafa de uísque, Santinha Abastece o copo, quer Valandas, Império da Pisa e Biguitinga, o novo do Império da Pisa, tamo junto e misturado. Corio da Oliveira de Guatu, meu amigo Eder Lucas de divulgações, Maredão Mimoso para Tiagão, Iago de divulgações de Baturita, para Brunão, Turma lá do Maranhão para Janião. E aí, vai terminar, fica comigo, manda o outro passear. E aí, vai terminar, eu tô doidinho, doidinho pra te amar. Olha o Cláudio, né, Juliana, aí, pro coração vai apaixonar, para Boutique 209, show, low de CD, se liga. Olha que aquele beijo sem amor ou sem compromisso, você roubou o que já era proibido, 24 horas pra dentro do meu ser. Tudo que eu faço é pensando em você, se está sozinha ou se tem um outro alguém, se é ciumento, tanto faz, eu sou também, não vou jogar terra no namoro de ninguém, nesse prejuízo eu não quero ficar também. E aí, vai terminar, fica comigo, manda o outro passear. E aí, vai terminar, eu tô doidinho, doidinho pra te amar. E aí, vai terminar, fica comigo, manda o outro passear. E aí, vai terminar, eu tô doidinho, doidinho pra te amar. Olha que aquele beijo sem amor ou sem compromisso Você roubou o que já era proibido 24 horas tá dentro do meu ser Tudo que eu faço é pensando em você Se está sozinha ou se tem um outro alguém Ele é ciumento, tanto faz eu sou também Não vou jogar pedra no namoro de ninguém Nesse prejuízo eu não quero ficar também E aí, vai terminar Fica comigo, manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô doidinho, doidinho pra te amar E aí, vai terminar Fica com outro, manda o outro passear E aí, vai terminar Eu tô doidinho, doidinho pra te amar Bora, meu patrão Vinicius, gols dessa dia Seu Zé Seu Zé Alta escola sertão de Algarib Marque o rei tempréstimo, vamos sim Bora assim, ó Seu Zé Seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arrula tem mais sorte que beber Seu Zé Pode ser a que pinga com a amiga Pior que tal não fica Tem alguma coisa errada Nesse drink eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí, lascou O rádio do futeco te ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bebo não guarda roncou E aí, lascou Fecha a conta e me pede o taxi Eu vou atravessar essa cidade Nem que seja a fé A culpa de quem é A culpa é do radinho do Seu Zé Bora Vinícius, goste da sardinha Meu amigo Arif da mídia Produçoso do Popó Ribeiro da pizza Ô Seu Zé Seu Zé Seu Zé Seu Zé Arrula tem mais sorte que beber Seu Zé Pode ser a que pinga com a amiga Pior que tal não fica Tem alguma coisa errada Nesse drink eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí, lascou O rádio do futeco te ligou Pra piorar a nossa música tocou E coração de bebo não guarda roncou E aí, lascou Fecha a conta e me pede o taxi Eu vou atravessar essa cidade Nem que seja a fé A culpa de quem é A culpa é do radinho do Seu Zé Pra que parar o que tá bom? Amanhecer, deixa rolar Vida e semana, eu pego dor Eu sou assim, não vou mudá-lo Bota pra descer Eita, meu patrão, Elison Pado negão, todo mundo tem a votação O gigante palha, nem também pega o patrão, é, Betão Para caramba, já vai mais de cinco horas Veio aqui embriagado, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já viram que eu vi no celular O Chico, o Corão, o Caradão pegando no meu pé Deixa ela ligar, que eu vou bebendo E agora que a festa tá bombando O paredão tá me chorando, hoje eu não vou sair Tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Já que eu fui filmado, já fui visto Ô garçom, faz o uísque, hoje eu vou me divertir Pra que parar, porque tá bom Amanhecer, deixa rolar Vida e semana, eu pego dor Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, porque tá bom Amanhecer, deixa rolar Vida e semana, eu pego dor Eu sou assim, não vou mudar Black, CD, Lô, CD, tomando ajuda aí Paredão, Mano e o Morso também tem Oradão e o Sul Paredão e o Morso também botando o kit Orwell e o Lucas Caramba, já vai mais de cinco horas Veio aqui embriagado, rodeado de mulher Do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Já vi do que eu vi no celular O jeito que eu vou contar Já tão pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa tá comprando O paredão tá me chorando Hoje eu não vou sair Tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Já que eu fui filmado, já fui visto Ô garçom, faz o uísque, eu vou me divertir Pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu pego dor Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu pego dor Eu sou assim, deixa rolar O favor, alto, escola, sertão, é show Bora, Mariquinho, rei do impresso Mônica Mocinho também tá aí Bora, em pé da piscina, o que diga SJ, moda feminino Pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Bora, velho Semana, eu pego dor Eu sou assim, não vou mudar Por quê? Pra que parar, porque tá bom Amanheceu, deixa rolar Vida e semana, eu pego dor Eu sou assim, não vou mudar Vamos lá, amor Noca, Jogi Bota pra descer Rei do forró Viac, Vulação de Maturité também tem Coralorino, Celta, Cabernosa, Coxa Paredão, Atrivijia também tem Elson, Diego Sonde, Morada Nova Bota aqui, Jailuf Revisão de Altu, Fala também tem Se liga só Te olhei Você nem me olhou Agora, meu coração, acredita Nunca acreditei Eu era a primeira bicha Até você aparecer Hoje não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Toquei a noite pelo dia O cachaceiro virou homem de família Uma do gole, galore de Monte Jarebe Paraíba Bora, Vinícius 2, Tessadinho Bora, José e cachorro Bola do aço Bora, Jorge E te olhei Você nem me lembrou Bora, Dilumadas Bora, minha vida, acredita Nunca acreditei Amor, a primeira bicha Por quê? Até você aparecer Donada Vem arrancar minhas cachaças Com seu beijo de batom Até você aparecer Donada Vem arrancar minhas cachaças Com seu beijo de batom Oh, que que? Que quem? Me viu Se visse hoje Não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Toquei a noite pelo dia E quem? Me viu Se visse hoje Não acreditaria O cachaceiro virou homem de família Toquei a noite pelo dia O cachaceiro virou homem de família Oh, tá pra descer, garoto Bora, Jorge O cachaceiro virou homem de família Oh, tá pra descer, garoto Toquei a noite pelo dia Grande geração diz também Grande geração diz também Luane Soares, a nutre do vale Bora, minha advogada Tayline Agora a música mais pedida Olha a descer, né? Olha a despedida Bora, Caldinei Bora botar pra aparecer Bora botar pra cantar assim Aqui é Caldinei, Juliano E será que é forró? Por isso que eu pergunto Esse meio de monte Será que é forró? Mostra que sabe Faz assim comigo assim E quando eu tô no quarto E vejo a sua mala fechada no chão Vim num guarda-roupa, um vestido Bora, uns cachaça Doeu demais meu coração Vim na geladeira Com um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair Agora minha banda vai fazer baixinho No mesmo lugar Eu quero ouvir vocês Sobrem a voz Tudo que? Tudo que? Dizendo que só Canta, Talimoy Talimoy Como é que eu vou deixar seu olho Dizendo que só voltar Como é que eu vou te abraçar vestido Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir a queda Toda arrepiada Sair Como é que eu vou dividir O corpo caiteiro Exclusivo Só pra mim E na despedida Sucesso Como é que eu vou bichar seu rosto Supocar Como é que eu vou te abraçar Vestido Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta Pra você sair Como é que eu vou dividir O corpo caiteiro Exclusivo Só pra mim Ainda não Alip da mídia Pra me despedir Quem pode essa minha louça Claudinei Juliano Será que é forró? Ao vivo no Arrasta Fechou E a galera canta nem que não queira Se liga só no quê? E quando eu tô no quarto E vejo a sua mala fechada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira Com um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar JNMJ Tamo junto Vem na despedida Galera canta Como é que eu vou bichar seu rosto Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestido se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta pra você sair Como é que eu vou dividir O corpo pé inteiro Se me é um empréstimo Agora tamo junto E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestido se eu já te abracei Como é que eu vou abrir Aquela porta pra você sair Como é que eu vou dividir O corpo pé inteiro Exclusivo só pra mim E aí? Ainda não tô preparada Pra me despedir Bora meu patrão Pra aumentar o som Pra aumentar o som Bota os dedos É só pra ficar Do jeito que eu quero Por que eu vou abrir Por que aqui tem Cláudio, Ney e Juliana E será que é forró? O equipe de baqueira Será que é forró? Por a Daniel jogou embora Aqui estou Aqui estou No mesmo lugar de esquembre Por que? Por mal do gol Tentando não lembrar da gente E mais não sai da minha mãe O teu cheiro e teu sorriso O teu beijo É que pousava E há lembranças Pra gente Fazendo amor Quem sabe Solta a voz E diz o quê? Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Pra dos dedos É só pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente A paz O que? Aqui no mesmo lugar Aqui estou No mesmo lugar Equipe de luxo Tá com o cláudio, Ney e Juliana Lá de turma Moral Tentando não lembrar da gente E mais não sai da minha mãe O teu cheiro e teu sorriso Turma do garçom Só remontamento aí Bora até senhor Lembranças da gente Fazendo amor Bora moçada boa Eu vou pedir pro garçom Eu vou pedir pro garçom Pra aumentar o som Eu vou pedir pro garçom Pra dos dedos Eu vou pedir pro garçom E pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O taxe de buscar Pra reconciliar Pra gente Pra gente Abazivar Pra que no mesmo lugar Isso é cláudio, Ney e Juliana E será que é forró Vivo Bota aqui Limoneiro Tabuleiro Rússio Fora da nova dança Muito obrigado Ao presente de vocês Tamo junto Cabareto O gol de também tem Bota mais um Vivo Olha a música nova Será que é forró Se liga só E te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Bota pra descer Fora José E meu pai Forrozeiro Fora Bambi Ele sou Meu patrão Paulo e doação Eu tinha forma de pegar Sem me apegar De viver pra barriar De ficar de bar em bar Mudei por você Até pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis deixar Eu tinha forma de pegar Sem me apegar De viver pra barriar De ficar de bar em bar Mudei por você Até pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis deixar E te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Eu tinha forma de pegar Sem me apegar De viver pra barriar De ficar de bar em bar Puxando por você Até pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis deixar Eu tinha forma de pegar Sem me apegar De viver pra barriar De ficar de bar em bar Puxando por você Até pensei em casar Mas quebrei a cara Você não quis deixar Por quê? E te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandra E te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada A rapariga Pilandre safada Bruno Solta Bruno Solta Divulgações Bora São José Turismo Bora meu papão gordinho Bora quem vinha Eu tinha assim o quê? E te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandra E te dei amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Cheio de amor e carinho Você me botou caia A rapariga Pilandre safada Bora meu patrão Alberita Agilis Com ombro em feira Seu imóvel Alberita Agilis Açaí no portão Também tem patrão Daniel Inês de companhia Inês de companhia Cheio de Belas Inês de companhia Eita Alto escola Sertão de Chacoaíbe É Tchuki 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 com a malandra É Tchuki 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 com a malandra Eita Bora Bora Com a malandra Tchuki 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 Fofo Roseiro Quem lançou Só pra menina Sacana Fofo Roseiro Quem lançou Só pra menina Fofo Roseiro Quem lançou Só pra menina Sacana Fofo Roseiro Quem Só pra menina É Tchuki 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 Com a malandra Tchuki 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 É Tchuki 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 Com a malandra Tchuki 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 Bruno Sousa, divulgações SJ, moda feminina Bora, Renan, moda Bora, Caminho, professor Bora, Dilu Vindo o forró, eu dei um salve Convoquei toda a danada E hoje vai ter bala Lá perto de casa O som do carro que toca Teme essa quebrada Convoca as meninas a mais quebrada Tchuk, tchuk Tchuk, tchuk Com as malandras Tchuk, tchuk Tchuk, tchuk Com as malandras Tchuk, tchuk Tchuk, tchuk Com as malandras Tchuk, tchuk É tchuk, tchuk No forrozeiro quem nasceu Só pra menina sacana Forrozeiro Só pra menina sacana No forrozeiro quem nasceu Só pra menina sacana Forrozeiro quem Só pra menina É tchuk, tchuk É tchuk, tchuk Só pra menina sacana Tchuk, tchuk Só pra menina sacana Na chuki-chuki, só pra menina, sacana, nega SJ, moda feminina, radical e jeans, grande geração jeans Bora aqui, gajão, Fábio Morrozeira, cola louca, padecer Luma do Paredão, patalo, cola em milho do Paredão Paredão, bolso, pessoa, show Olha pra vaqueirama do Brasil aí! Será que é favor, hein? Ô, seu juiz, eu vim aqui pra ter uma prosa Vim lá do sertão, sou vaqueiro, nove aginos, um chapéu e bota Com humildade, quero lhe falar um pouco da minha raiz O sangue corre nas veias, é na vaquejada que eu sou feliz O sangue corre nas veias, é na vaquejada que eu sou feliz Não cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão E vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão Não cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão Oh, seu juiz, eu vim aqui pra ter uma prosa Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Não cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão Vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão E vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão Não cometi nenhum crime, eu não roubei nada Vivo da vaquejada, de lá eu como pão E vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão E vamos lá, seu juiz, conhecei as vaquejadas, do meu sertão Toca, Serginho, equipe de farra no sítio, é joão Bora, meu patrão, Berita, Ángeles Bora, meu parceiro, pô Toca, vaqueirama do Brasil Bora, Marquinho, rei do emprestado Volta, que a galera dança o quê? Toca, não se acerta, música, não será que é porro? Se liga só Fora, Jardim, volta, pareça, é garoto Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em raja, todo mundo dança A turma da bagaça, senti a bancada Meu grave é potência, no meu paredão Volume é no sessenta, olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em raja, todo mundo dança A turma da bagaça, senti a bancada Meu grave é potência, no meu paredão Volume é no sessenta, começa no vinte Passa por trinta, quarenta, tapou Cinquenta, restou Todo mundo ligado, no meu alto, falando Toca no sessenta, no som do Olha que aumenta, aumenta Solta o som, aê Toca no sessenta, que é pra galera curtir Aumenta, aumenta, solta o som, aê Toca no sessenta, que é pra galera Olha que aumenta, aumenta Solta o som, aê Toca no sessenta, pra galera curtir Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em raja, todo mundo dança A turma da bagaça, senti a bancada Meu grave é potência, no meu paredão Volume é no sessenta, olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em raja, todo mundo Bebe, suda, show Senti a bancada, meu grave é potência No meu paredão Volume é no sessenta, começa no vinte Passa por trinta, quarenta, tapou Cinquenta, restou Todo mundo ligado, no meu alto, falando Toca no sessenta, no som do Olha que aumenta, aumenta Solta o som, aê Toca no sessenta, pra galera curtir Aumenta, aumenta Solta o som, aê Toca no sessenta, que é pra galera Olha que aumenta, aumenta Solta o som, aê Toca no sessenta, pra galera curtir Aumenta, aumenta Solta o som, aê Toca no sessenta, que é pra galera curtir Bota que a galera dançando Turma do Passa de Moço Fora o meio do sul, carvalho Bora o tempo de ver sem cachorro Bota que a galera dança o quê? Olha que aumenta, aumenta, solta o som aí Toca no 60, pra galera curtir Aumenta, aumenta, solta o som aí Toca no 60, quebra a galera Olha que aumenta, aumenta, solta o som aí Toca no 60, pra galera curtir Aumenta, aumenta, solta o som aí Toca no 60, quebra a galera curtir Esse Jota moda feminina, show Caminhão com as pessoas também, tá aí Carreta do Bodim WD Sacolas de Embalagem, show Bora meu patrão, Wellington WD Sacolas de Embalagens Bora meu patrão, Calão Vem, iluminação, show Vou dar mais uma Bora cantar, senhor Canta, loura A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela E os quadro perdidos chegou Eu, você, o Maria Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos, te imagino no ar Como se fosse uma cena de Hollywood Se está pensando nisso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Umas outras, só mais uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra tirar o sossego Os cachaças aí, ó A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela E os quadro perdidos de amor Eu, você, o Maria Eu, você, o Maria Olha meu patrão, Calimbra, cadê o parceiro, forte Canta, lua até beijou o mar Como se fosse uma cena de Hollywood Se está pensando nisso, por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Os alfas, umas outras Só mais uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra tirar o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela E os quadro perdidos de amor Eu, você, o Maria Eu, você, o Maria Aqui é Claudinei, Juliane Será que é forró? E nos outros divulgações Equipe vida boa Varete amascarado Aqui nas três também tá aí Lendido da Cacéu Iguém vailichkeit E um barulho Em um barulho Sei que... Eu dirNO